A aurora se rompe, os raios de sol, beijam calmamente o chão, assim como o peão, beija Donzela em um longo adeus, prometo voltar, teus sonhos são meus, e os filhos são minha paixão Mas a desilusão é o chão machucado demais para nos dar o pão A estrada é longa, o destino é incerto, certa é a saudade sem vocês por perto Solidão castiga o coração, como o sol a castigar o chão Parte você ficou, choveu saudade e dor, voltei sertão em flor, todo sertão de amor pra nós Música Todo Sertão de Amor, composição de Miato Música 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 Música